Eu vivo falando para vocês que daqui a algum tempo a gente vai conseguir ver os outros energeticamente, mas é porque isso já é um fato nas projeções. Quem consegue sair lucidamente já identifica isso e é bem legal. Por exemplo, muitas vezes a gente não consegue visualizar o famoso cordão de prata, mas as pessoas quando estão encarnadas e a gente vê elas nas projeções, a gente consegue enxergar tipo um rastro luminoso. Muitas vezes eu vejo a pessoa passando e deixando um rastro. Aquilo ali é um resquíciozinho do cordão de prata. E para mim eu entendo que é uma pessoa que está encarnada e que está em projeção também. Os desencarnados a gente consegue visualizar como se a imagem em determinados momentos fosse mais esmaecida. Então eu já sei que eles estão desencarnados. É porque a gente enxerga energeticamente.